Nóis são... ses são... São os... Ouuu! Oooooooo! Echischischischisch! Echischischischischischischisch! Lá, 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 lá! Não quis saber o... Ah, alho! Isso! Is isso? Ah, blá, á, blá, blá, blá! Estão fixados! Ainda são coisas especiais Cuidado de Deus Que é o nosso Cada dia ao teu lado Eu sou mais feliz Ter você como irmã A mente do céu